Nesse final de semana, iniciou aqui no município de Rolim de Moura, mais um campeonato. Dessa vez agora, é um campeonato futsal feminino, que reuniu equipes tanto aqui de Rolim de Moura, quanto também dos municípios vizinhos. A gente vai conversar com o Elis Anete, que é presidente da autarquia de esporte aqui na cidade, que vai explicar um pouco mais quais os dias de jogos e quantas equipes estão inscritas para participar. Nós estamos bem satisfeitos, são oito equipes participantes. A gente deu início no sábado passado e fizemos uma baita abertura. É um campeonato que tem uma parceria com a Rolim Net, como o nosso maior patrocinador, que é as premiações. E a autarquia entrando aí com toda a logística. E também um campeonato que está sendo realizado com a parceria da ARA, que é uma equipe de arbitragem, uma associação de arbitragem aqui do município. É uma competição regional, nós temos participando Nova Brasilândia, Alta Alegre, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e as equipes aqui de Rolim de Moura. E também no distrito de Nova Estrela. Então, bacana, já tivemos dois jogos no sábado e os jogos acontecem somente aos sábados. Então, todo sábado no Ninho do Passo, a partida de 18 horas, está rolando a primeira Copa Futsal Feminino, a Merolin, Rolim Net. Qual é a premiação, na verdade, para quem for campeão? A premiação é R$ 2.000,00, R$ 1.500,00 para o primeiro colocado e R$ 500,00 para o segundo colocado. E, como eu disse, em parceria com a Rolim Net, a premiação que eles estão oferecendo para a gente. Esperamos que se mantenha a tradição durante a nossa gestão. O Henrique e tanto a Rayane já se comprometeram na abertura, dizendo que vai estar firme também para o ano que vem. Então, a gente só tem a agradecer a Deus e aos parceiros que têm colaborado com a Autarquia de Esportes. E, como eu disse, em parceria com a Rolim Net.